Obrigado, Varvati. Simba está pronto para este jogo amanhã, vai ser o nosso segundo jogo na primeira liga. Estou satisfeito com os resultados, mas temos um problema com o Piau e o sistema defensivo. Por que? Porque eu perco o Enoki. O Enoki jogou muito tempo, para mim é o melhor centro-back na África. Agora eu vou tentar outro jogo para jogar com o Schemaloni, por exemplo, Kennedy e o Schemaloni. Mas precisamos de tempo para este ponto. E o Cromwell também. O Cromwell tem dois problemas. Eles estão mortos e eu não posso usar dois jogadores importantes para nós. Mas eu estou muito feliz com a nossa segunda liga na última liga. Porque eu posso usar a base do time. Porque é bom para tentar, para dar oportunidade para outros jogadores. Porque agora nós temos um grupo forte, um time forte. Eu preciso dar oportunidade para mostrar o jogador, para mostrar o jogador, para mostrar o jogador. A capacidade dentro da liga, ok? Um bom campo, um bom campo, um bom campo. Isso é muito, muito positivo para o nosso futuro. Porque Simba agora tem uma competição importante. Na Champions League, na Primeira Liga. Então isso é muito, muito, muito importante e positivo para nós. Mas para amanhã, para amanhã, nós precisamos respeitar nossos oponentes. Porque no futebol, tudo é possível, ok? O futebol não é exatamente a ciência. Ok? Mas eu acredito muito em nosso plano, em nosso programa, em nossos jogadores. Porque nós jogamos juntos há muito tempo. Nós trabalhamos juntos há muito tempo, há 18 meses. Agora nós temos um título. É muito, muito positivo para os jogadores. Mas nós precisamos respeitar nossos oponentes. Eu respeito muito meus oponentes. Mas eu preparo minha equipe para jogar bem. Para jogar bem no futebol. Qual é o nosso objetivo depois de jogar bem? É um gol e uma vitória. É o meu objetivo, é o meu plano. Eu vou falar com o Dr. hoje sobre os dias. Mas eu acho que talvez sete, dez dias, vai ser feito. Obrigado, coach. Obrigado. Um bom dia. Sim, só um Noki Cromwell. Eu não posso usar amanhã. Ok? Depois disso, todos estão prontos. Para o suporte, para a vencer, para uma boa performance. E respeito nosso oponente. Mas nosso objetivo, nosso foco, vai ser o victor. Três pontos. Como isso é muito bom para nós. Ou seja, que é uma boa forma de continuar também.